Esse absurdo que eu vou te mostrar agora, gente. Um vídeo que foi gravado em Maceió, capital do estado de Alagoas, mostra uma falsa vacinação contra a Covid-19 numa idosa de 97 anos. Olha só o vídeo aí na tela. A técnica enfermagem, ela espeta a seringa, mas não injeta o líquido. Você consegue perceber isso nitidamente nesse vídeo. Ela aplica a injeção ali no braço da idosa, ela só espeta a agulha no braço da idosa, mas ela não injeta o líquido. A técnica lá foi afastada e o Conselho Regional de Enfermagem em Alagoas vai instaurar um processo ético, disciplinar, para poder apurar a conduta da enfermeira. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde em Maceió vai instaurar processo administrativo contra a técnica de enfermagem que não teve a identidade revelada. O caso foi denunciado por familiares da idosa que registraram o momento da vacinação em vídeo. Esse vídeo que você está acompanhando com a gente agora, nesse vídeo foi divulgado nas redes sociais e pelas redes sociais também. O prefeito de Maceió disse que o caso de Dona Lizete é isolado e que ela já foi vacinada de novo. O prefeito afirmou que devido ao ocorrido, ele ordenou aí mudanças no protocolo de vacinação. A postagem diz que a partir de agora, o profissional de saúde terá que mostrar a seringa cheia antes da aplicação e vazia depois do procedimento. Nós estamos mostrando esse caso aqui, que é lá do Nordeste, lá do estado das Alagoas, para a gente ficar de alerta. Você que vai acompanhar ali um familiar idoso, a pessoa está ali achando que vai ser imunizado e acontece uma coisa dessa, dá para você perceber. A pessoa aplica ali, ela está sendo filmada e nem preocupada ela fica, porque ela está vendo que ela está sendo filmada. O filme é muito de perto. Ela só espeta a agulha no braço da idosa, depois coloca ali o algodãozinho, como se tivesse aplicado a vacina e não faz nada. Ela não aplica a vacina de verdade. Então, uma atenção a todo mundo que for acompanhar um familiar idoso ou quando você for receber a sua vacina, se você vai sozinho, presta muita atenção se você de fato está recebendo. Às vezes você pode achar, não sentir nada, dá uma olhadinha, pede para ver a seringa, não custa nada não, é prevenção. Já que é para prevenir a saúde, vamos prevenir também nesse tipo de golpista aqui. Como eu disse, gente, num momento como esse, todo mundo doido para passar essa pandemia, doido para viver normal de novo, a gente ainda tem que lidar com o malcaratismo das pessoas.